Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo. E hoje quero começar o meu vídeo com a palavra gratidão. Gratidão a Deus, gratidão a todos meus amigos, meus clientes, meus inscritos, meus familiares. Gratidão a todos que estão aqui e me acompanham. E hoje vamos a um vídeo de venda. Mas primeiro eu quero contar para vocês como que é para comprar comigo se você chegou agora. É muito fácil se você quiser adquirir essas lindezas aqui comigo, essas suculentas lindas aqui do meu cultivo. As vendas são feitas pelo WhatsApp, são direcionados. Eu deixo no primeiro comentário do vídeo o link do meu WhatsApp. Vou deixar aqui no vídeo também passando para ficar mais fácil para vocês, se vocês quiserem. Mas se não você vai no primeiro comentário do vídeo aí, é só clicar lá que você vai direto para o meu WhatsApp. Aí lá tem o meu catálogo na casinha. Ou se você não achar a casinha, é só você me chamar que eu envio o catálogo para você. Você me manda seu CEP, eu calculo o frete. O meu frete sempre tem um desconto porque eu tenho algumas parcerias aí com algumas plataformas de envio. Eu envio para todo o Brasil pela transportadora ou pelo Sedex. Aqui para Minas eu sempre envio pelos correios e elas chegam super bem e dá tudo certo. Agora tem alguns lugares aí que a gente não pode mandar, então eu envio por transportadora. O pagamento pode ser no PIX, depósito bancário, cartão de crédito, pode ser pelo Mercado Pago ou pelo PICPay. E se você quiser que eu faça um boleto também para você, eu gero um boleto, não tem problema nenhum, tá? É só conversar comigo. Os envios são todas as segundas-feiras. As suculentas vão com as raízes nuas, sem terra, né? E sem o vasinho. Então, se você ainda não comprou pela internet, se você ainda não comprou assim para receber sua caixinha em casa, é assim que elas vão. Elas vão bem embaladinhas, só chegar aí e fazer uma hidratação nelas e elas se recuperam super rápido. Vou mostrar algumas que eu tenho aqui para venda, mas a maioria já estão lá no catálogo, tá? Se você gostou desse conteúdo, se você gosta de suculentas, compartilha o vídeo aí com os meus amigos também, que gostam, né? Não esquece de deixar o joinha, que me ajuda muito aqui no canal. Temos muitas gordinhas lindas aqui. Vou mostrar para vocês o que nós temos disponível no catálogo essa semana. Echeveria gila, tá linda, olha. Que coloração linda, né? Azulada. Echeveria leopoldina, uma única. Essa planta. Essa planta tem uma cor linda e tem as bordas serrilhadas. Gisele. Estão no copo descartável, ó. As que dão verrugas, ó. Tem o papageno. Vou mostrar a planta mãe. Ó, a planta mãe da papageno, que linda. Mauna loa também. Essa é a que dá carânculas, ó. Tá bem grande a muda, ó. Além das carânculas, né? Nós temos várias gibifloras aqui, ó. Entre uma delas tem a monalisa. Olha que mudas lindas. Estão no pote 11. Estão bem grandes já. Uma que vai para o catálogo pela primeira vez é a Eli. Já tem até a mudinha na lateral, ó. Outra maravilhosa aqui, ó. Pote 11. A Big Red. Já tá bem avermelhada. Uma bem vendida aí, que não pode faltar no catálogo, é a Hakuhou. Fica gigante. Dá muitas mudinhas. Mauna espanhola. Linda. Muito pedida aí também. Echeveria salsa verde. As bordinhas ficam todas avermelhadas. Echeveria suloa. Pote 11. Bem bonitona, ó. Essa daqui já tá ficando assim, colorida assim no meio, devido ao sol aqui já, né? Que já chegou. Mauna brasileira. Aquela que dá muitos babados. Fica bem rosada. Echeveria momoca. Mandala citrus. Tá num pote bem grande. Bem bonita. Tenho ela assim também, ó. No potinho menor. Híbrida roxa. Essa planta tá bem grande, ó. Tá lindona. Fica com essa coloração maravilhosa. E começando a falar das híbridas, né? Eu tenho assim, ó. Essa híbrida de borda rosa. Fica bem bonitona. A muda tá bem grande. Outra híbrida que fica bem colorida também é essa daqui, ó. Ela também tá na promoção essa semana por 10 reais. Híbrida laranja. Fica bem alaranjada. Fica bem grande essa planta. Híbrida de mandala com mahogany. Só tenho uma muda dessa. Híbrida de patente frioz. Maravilhosa essa planta. Olha a coloração. Essa é uma planta que é uma híbrida. Eu chamo de híbrido verde. Mas ela dá muita muda. Fica linda aí pra compor arranjo. Encher um pneu. E sai 10 reais esse vasinho aqui, ó. Pote 11. Ela menor tá 6 reais. Essa daqui também é uma híbrida. Essa é uma híbrida que veio da Tati Foinha. Foi ela mesma que fez. É a híbrida frozen. Beach waves. Olha que linda a coloração dessa planta, gente. Takazaku noquina. Eu tenho uma muda desse tamanho aqui. Olha que linda a planta mãe da Takazaku. Essa é a mudinha, ó. Essa daqui é uma híbrida de rainaicada. Maravilhosa essa planta. Tá no pote 11. Tiledon pendente. Eu tenho ele assim, ó. Tá num vasinho 11, ó. Já tá pendendo. Se você ainda não tem na coleção. Agora parece que ele tá em pleno desenvolvimento, né? Agora olha quem entrou o outono e o inverno. Sai 15 reais nesse potinho assim. E eu tenho ele na coinha cheia também. Lovely reversa. Uma gracinha também. Isso multiplica muito. Full. Essa aqui é a base full. Ela ainda não tá muito colorida. Dike Vader. Se você quiser um potinho, ó. Essa aqui tem três. Tá no catálogo. A Eone Arbóreo. Já tá pegando uma coloração linda. Os aeonios também entram em pleno desenvolvimento agora no outono e inverno. Olha a minha coinha da base full. Essa daqui é minha. Minha matrizeira. Olha só. Que linda que ela fica. A coloração. Essa é a Hakuho, ó. Fica enorme. Essa daqui que é aquela híbrida lá. Híbrida roxa. Peruvia rose, ó. Mudinha já tá bem grande, ó. Tamanho de um pote 11. Cabeça de medusa. Vou mostrar a minha grande pra vocês verem que linda que ela fica. Olha só. Que coisa linda. Tem um muda assim, ó. Pote 11. Echeveria antíqua. Dá muita muda. Se propaga muito rápido. E é uma planta linda. Uma lindinha que entrou no catálogo também é a Echeveria croma. Sweet Evans. Olha que coisa linda, gente. Tem mudinhas assim, ó. No pote 6. Sai 30 reais a bandeja com 15. São mudinhas mais simples, né? Que se propagam mais rápido. De fácil cultivo. Que sai 30 reais a bandeja com 15. Lembrando que elas vão sem o potinho e sem a terra, tá? Tem algumas também no catálogo. Que é no potinho 6. Que eu vendo individual. Aí cada uma tem o seu preço individual. Essa é a Echeveria Paula. Quem tiver interesse aí de criar as plantas comigo. É só me chamar lá no WhatsApp. Que eu terei o enorme prazer em atender. Gente, um ótimo dia a todos. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo.